Olá, sou Mauro Camargo do Embaixador do Churrasco Estou aqui para mais um vídeo com um corte que é o símbolo do churrasco gaúcho Aqui eu tenho a gordura mais saborosa do churrasco, do animal todo A gordura mais saborosa é essa, que está aqui na ponta do peito Então se tivesse um mapa do Rio Grande, um mapa do gaúcho em formato de carne Esse granito estaria, porque aqui é a tradição do churrasco gaúcho Então estou passando para vocês, e outro detalhe, um corte econômico Muito em conta, chamado de granito, maçã do peito, ponta do peito Ou ainda, costela gaúcha pelos paulistas Como ela é firme, eu tenho duas formas de fazer Ou posso fazer no celofane, ou posso fazer ela direto, como o gaúcho faz Espetada, na brasa, no primeiro andar da churrasqueira, sempre virando Como se fosse o calor mais intenso da brasa É ali que eu vou assar ela Mas a gente pode perguntar, Mauro, mas é dura? Carne bovina? Ser mais firme, não tem que ser mais em cima, mais demorado? Ok, mas essa técnica que os gaúchos desenvolveram, ela está ligada ao servir depois Porque eu sei que ela é firme, então eu não vou cortar para servir ela em pedaços grandes Eu vou fazer sempre sashimi, sempre tirando fininha, fininha, fininha Porque eu já estou dando ela mais macia para o consumidor, para o meu convidado do meu churrasco Então, a técnica aqui, a dica, a barbada, é assar ela, normalmente aqui embaixo Só espeto, carne e sal grosso Ela está com aquela casquinha por fora, depois de uns 40 minutos Vai lasqueando Lasqueia, tira aquela parte boa E depois volta com ela, larga um salzinho de novo Volta para a brasa, descascando até terminar a carne do espeto Então, essa é uma maneira gaúcha, autêntica, de fazer um granito, uma maçã do peito Uma costela gaúcha, que ela fique macia Então, o que a pessoa vai ter aqui? Maciez e a gordura mais saborosa do churrasco Esse corte fica maravilhoso Esse corte e outros, eu trabalho muito no curso churrasco na prática Vamos ver como é que faz então? Vamos lá Um espeto médio Com uma pontinha boa aqui, não muito séria E tem a manhã de espetar Isso é importante A parte grossa vai ficar para o fundo da churrasqueira Eu vou pelo centro aqui da peça Estou percorrendo por dentro E vou até o final dela Atravessei Legal? Aqui é bom que não apareça o espeto Então ela está bem espetada Aqui está dançando Como é que eu faço para não dançar? Eu volto Faço um furinho aqui E tranco o espeto Ó, se está firme Como é um pedaço firme Tu dá uma mexidinha no espeto Ó, bem na manha Para não fazer força Não te mata Ó Como diz o gaúcho Não te apavora, gente Que vai dar tudo certo Então aqui Espetado Vamos no sal grosso Sal grosso para carne bovina Sal grosso para carne bovina Porque o sal grosso para carne bovina Ele deixa que fique só o gosto da carne Se eu colocar alho Ou outras coisas Aí eu não sinto o sabor Da gordurinha mais saborosa Do churrasco gaúcho Aí Sal à vontade Não esfrega Fica tranquilo Que o excesso Não vai salgar a carne Ó Prontinha Primeiro andar da churrasqueira Onde eu tenho calor intenso Não vai queimar Porque eu vou estar sempre ligado Sempre virando Quando eu tiver aquela casquinha Douradinha Eu já vou lasquear para o público aqui Vai ser nota 10 O granito No fogo bem forte Costela gaúcha Esse corte é conhecido como Costela gaúcha em São Paulo Granito no Rio Grande do Sul Maçã do peito Nos outros estados Ponta do peito Então aqui Olha só a dica Dei aquela dourada nela Sempre no calor intenso E aí eu sirvo Bem fininho Ó Bem fininho Funciona até bem no aperitivo Ó Aqui Porque ela é firme Então eu não posso cortar em cubos Esse corte Ó Eu faço ele E o servir É que é o detalhe Desse corte Servindo assim Sashimi Volta para o fogo Volta para o calor intenso E assim eu sirvo para o convidado Um corte que era firme E que agora Cortando contra a fibra E bem fininho Fica bom Soboriano Bom 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 Tchau, tchau.